O que você quer? Dá um caso. Quando eu quiser. Bom dia. Bom dia. Eu quero conversar umas coisas com você. Comigo? Sim. Podemos ir ao meu escritório? E precisa ser lá? Sim. Algum problema? Não, não, não. Está bem. Venha comigo. Eu queria esclarecer algumas coisas. Nós não temos muita certeza de quanto tempo você irá ficar aqui conosco. Por que não tem certeza de quanto tempo eu ficarei aqui? Porque aqui na empresa há uma série de políticas que devem ser seguidas e... Sabe, os nossos funcionários têm que ter uma série de características como... Senso comum, educação e, acima de tudo, ficar o mais quieto possível. É nisso aí. Com licença, com licença. Mas é exatamente nisso que eu acho que nós dois não vamos ter problemas. Ficar quieto. Eu sou um motorista. O que eu quero dizer é que você não pode andar pelos corredores daqui como se fosse a sua casa. O que eu quero dizer é que eu conheci o Sr. Leão e eu sei que ele gostaria que eu ficasse com a Sra. Ana Lúcia onde quer que ela fosse. O Leão não está aqui. A pessoa responsável agora sou eu. O Leão Carvajal morreu. Morreu ou mataram? É exatamente isso que quero dizer com o processo. Não, não, não. Me desculpe, me desculpe. Eu sinto muito. Me desculpe, tenha calma. Eu fiz um comentário totalmente insensato. Eu estou dizendo que a pessoa a quem você deve satisfações nesse momento sou eu, porque eu sou o responsável. Então, de agora em diante, a Sra. Lúcia simplesmente será levada do ponto A ao ponto B. E olhe, sem conversar com ela. Você entendeu? Sim, senhor. Que bom. Gostei de saber que me entendeu. O senhor pode me desculpar? Sim, eu desculpo. Obrigado. Até logo. Até logo. Obrigado. Com licença. Tenha um bom dia. Bom dia. Eu fecho? Sim, pode fechar. Obrigado.